O Fortaleza entrou em campo contra os Juventus de São Paulo nesta terça-feira, 10. O Leãozinho conseguiu se classificar para a fase seguinte da competição após derrotar o Clube Paulista pelo placar de 2 a 1. Agora, o Sub-20 do Tricolor está de olho em seu próximo adversário. O Sub-20 do Fortaleza irá enfrentar os jovens jogadores do 15 de Piracicaba na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será realizada na sexta-feira, 13, no estádio Conde Rodolfo Crespi, em São Paulo, às 15 horas, no horário de Brasília. O confronto decisivo será transmitido ao vivo do YouTube, pelo Paulistão Play. O Grupo 31 da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi encerrado com a classificação do Remo, na primeira colocação, com 7 pontos, e o Fortaleza, em segundo, com 4 pontos somados. As duas equipes irão enfrentar os times classificados do Grupo 32 da Copinha em busca da tão sonhada vaga para a grande final da maior competição de categorias de base do futebol nacional. Do outro lado, o 15 de Piracicaba encerrou a primeira fase como líder do Grupo 32, com 7 pontos. Venceu o Nacional, empatou com o Juventude, e goleou o Alecrim por 5 a 0. A expectativa é que a garotada do Leãozinho, sob o comando do técnico Leandro Zago, tenha um jogo duro, mas avance para a etapa seguinte da maior competição de categorias de base do Brasil. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para ficar atualizado das notícias do Fortaleza. Até breve! E aí E aí E aí